E tá difícil de batalhar contra meu irmão Mas aqui no palco mesmo não tem, é mais irmão Só vai escorrer o sangue do negão que é diamante E tá ligado, irmão? E aqui eu tô brilhante Tô brilhando na tua frente, quando tua mente E tá ligado, mano? Que Deus paga esse ciente Mas aqui não canso e eu já vou elevando Tô cansado, meu irmão, onde fica contigo? Aí, meu mano, por favor, vem se cala a boca Esse é meu emprego no pique de amante negro Baixa a bola, agora é só marola Aí, parceiro, agora na moral O Caim que te degola vai casar, é o teu fim Tu vai morrer, vai perder o rim agora, parceiro Tu vai chorar pra mim, tá baita de um comédia Que passa as rédeas Aí, parceiro, sem caô, tanto que são o seu terror Se eu fosse um comédia, tu não ia me chamar Pra cantar do teu grupo, tu ia é de cruçar Cê vai ligado, mano, que aqui tu não aguenta O negão nos nasce mão, aqui só é lamenta Aí, meu mano, quis ganhar no empapar Seu vergonhoso, tu quis ganhar de mim Da moral do que o Cuboso quis É me enganar, vai tomar a falar Aí, parceiro, agora o Caim veio pra descolachar Eu ganhei, eu perdi, não importa, meu irmão Só importa o resultado, que é um sinal Sangue bom, eu vou ganhar Mas aqui vou te provar Cê tá ligado, mano? Que o negão não vai te mandar Aí, meu mano, como eu disse novamente Ele dormiu com o Bozo Vai sair com a vitória, mas eu vou sair do campeão Com o meu sangue, de ronda aqui nesse band Aí, parceiro, quer cantar comigo? Despeita grande Ah, tu não é, Santi, tu queria ser o Jonga Cê tá ligado, irmão, que aqui tu não espera Mas tu não é nada, meu irmão Só te passo a visão, tu é um ramelão Aí, parceiro, agora na moral REC te degola Eu não sou o Jonga, mas sou REC 24 horas, pô Eu represento a rua, tá lá com a boca Agora, pessoal, vem se ele não marca tudo Então, meu mano, tranquilão Eu tô mec, bate comigo, moleque Tá ligado, que tu não aguenta a minha tech Eu faço rap desde pequeno, alto os venenos Já fui expulso de casa, que foda, mano Aí, meu mano, eu fui brilhando Meu caminho, que abrochou, não fiz, né? Vai tomar Assim, sou expulso de casa, o problema não é meu Cê tá ligado, mano, aqui nos vestes tu perdeu Eu já estourei sozinho, dois animais Eu não tô me pagando, que diria, sangue bom Tu só torna mais dois versos Cê tá ligado, mano, que eu faço com meu papel Mas eu tô sem nexo, sou Mas agora eu gosto de mão e o papel é um verdadeiro esqueleto Aí, parceiro, na moral, vou mostrar que eu sou real Tu eu mando rima na hora, tu manda auto-papel, pô Qual é que é que eu mando a rima decorada? Bota pra casa lá em casa, tá vendo? A decorada é o som que eu fiz com você Cê tá ligado, mano, que meus versos não vai representar Cê tá ligado, três, cinco, sete, não vai representar E o negão aqui já vai se amarrar Aí, meu mano, fez com som comigo E eu lembro, tô tipo dadinho Sem tornado, cê é pequeno E meus verenos eu te matei Aí, meu mano, eu sou grande, cê é pequeno Olha aí, que carudo, tá roubando os meus versos Cê tá ligado, mano, que aqui tu tá sem nexo Eu que esqueci, mas aqui eu vou te falar Sou um sabonagem de um seguro, pode pá Aí, meu mano, cê negou Entendeu, negou Aí, parceiro, bateu comigo Cê se ferrou, cê tá ligado que eu tô com a minha gangue Aí, parceiro, tranquilão, tu vai conhecer E eu tava aqui pensando como a carudo Cê tá ligado, irmão, que eu venho do submundo E tu não ganha, tá até usando A zima do mano na frente do irmão Cê tá ligado, velho, que aqui não vai ganhar Termina o verso e o negão já vou matar Pega a visão, meu mano, aqui SKU E se escrevou na rima, agora vai ter que ser moço Tá ligado? Vem tudo em anexo Aí, parceiro, na moral, agora só mate essa inexo Ninguém vai entender onde que cê morreu Aí, vou perguntar O Caim que te perdeu no meio da rua Teu corpo que tava reestirado Aí, meu mano, na moral, já te jogava Ninguém vai entender como eu morri Mas todo mundo vai entender O som que eu escrevi Cê tá ligado, mano, que aqui vou te falar O Caim não vai dar do cavalo Tu já vai cair, pode pá Cê tá ligado, mano, que eu chego no lugar sincero Mas é que eu tô representando Aí, meu mano, na moral, agora eu vou mandar que é 5KU Cadê a grana de estudo que tu apoiou? Queria gravar, mas tu apoiou a parceria Aí, parceiro, cadê o teu corre todo dia? Ah, se eu não fosse bom, tu não ia nem querer pagar Então, cala a boca, mano, que eu vou continuar Tô até te desejo, não sei, vou dar certo, irmão Não cobra no prazo, que tu também é ramelão Aí, parceiro, eu não sou ramelão Eu fiz minha função, tava com a grana na mão Tu ramelou, não levou a grana, pula lá Vai pra lá Olha ali É brincadeira, ele leva pro pessoal Cê tá ligado, mano, como que a mente é de um animal Eu vou é que falar, e eu sou sensacional E o joga que aqui já é um animal Aí, parceiro, sente a minha rima, brisa pra outra sal Aqui na rima, eu não sei animal, porque é irracional Pegou minha visão, quer muito mais pra frente Agora meu mano, entende o verso consciente Eu não tô entendendo o que tu tá falando Cê tá ligado que aqui, Rosélia tá soltando Agora eu vou te falar, o suco do negão Que aqui eu vou tomar Aí, mano, na moral, por favor, se toque Brudera não, tu arrima, que é xarope Pra moral, tu é bata de um zé Baza daqui, vou com a te ralar You win, perfect Obrigado, cara, 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 Tchau.